Essa saudade que maltrata o meu pé é tudo É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de atacar Ela vai me consumindo diretamente Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Não levou-se ao mar a sentar, sorrindo da minha ilusão Só tem jeito agora é Tentar de vez me libertar Obrigada Com a lembrança Não vou mais lembrar Com a lembrança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL